Música 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 Madarinha mano, Madarinha ta pra chegar Parece que na próxima atualização talvez Já venha, não sei se é garantido Mas cara ta muito próximo galera Guarda assistindo o beat Guarda, quem gosta de Madara não gasta Nodou, que não gasta em Hiruzen Guarda mano, na moralzinha mesmo, porque o negócio vai ta top Galera, é o seguinte, eu junto aqui pra mostrar pra vocês Duas Scans, na verdade uma Scans E outra Tipo um negócio falando sobre Os ultimates do Madara Que vai ser os negócios, negócio de boxe, eu não entendi muito bem Mas eu vou ta lendo junto com vocês aqui Pra nós tentar entender, e eu queria agradecer Aqui o Itachi mano, o Itachi O Kaito e o MacMacDoido que mandou Pra mim ali na SteamCraft né, mandaram pra mim ali Falando que vai chegar, até o Willy Lixeiro Que mandou pra mim mano Galera, valeu, tamo junto e é por isso que to fazendo esse vídeo agora Talvez não tenha live hoje, mas vamos deixar de enrolação Que eu tenho que editar esse vídeo pra sair hoje pra vocês Vamos lá então Galera, é o seguinte, como vocês podem ver aqui Vamos começar pela Scans do Madara Como vocês podem ver já tem o Madarinha ali de levinho Bem de levinho né Como vocês podem ver já ta a imagem Certeza que essa aqui é a imagem da carta do ultimate dele né Ta ele gritando aqui Vocês podem ver que ele ta com a túnica negra né A túnica negra aí E ele ta com uma darinha de levinho Mas bem levinho lá atrás mano Só pra dar aquele grauzinho de levinho Aqui tem o Ryo Ren Hoka no Jutsu né Que é a outra carta dele que vai vir também Que é os ataques lá que falei pra vocês Daquela vez lá dos dragãozinhos Que ele solta aqueles dragãozinhos de levinho Essa de baixo aqui galera, eu já não sei qual que é Ta ligado, eu não sei o que que é certinho Essa carta aqui, o que que vai fazer Porque eu não cheguei a pesquisar sobre ela Mas já temos até a outra imagem aqui do Rekit né Que é duas cartas quatro estrelas Já temos a imagem das duas aqui E aqui mais pra direita galera, nós temos uma Dara mano É Susan E é o mesmo esquema galera, é o mesmo esquema do ultimate Do Naruto Storm 4 aí Que ele solta né, pega a espadona E dá só aquela balançada, se arranca as tampinhas das montanhas Só que no caso aqui vai arrancar a tampinha da galera né mano Você pode ver que ta arrebentando todo mundo Que os caras tão pulando pro lado ali né Vai arrebentar mano O Madarinha Rekit tá pra chegar talvez daqui 4 dias galera Próxima atualização talvez já venha ele E outra coisa que ta tendo aqui galera É o seguinte, ta tendo esse esqueminha aqui ó Falando sobre Sobre Organic Dinossauri Na verdade eu vi num canal gringo Que o cara tava olhando essa mensagem aqui né Que é o Ganesh Foi inclusive o que a galera mandou pra mim né E aqui ta falando um pouquinho sobre as coisas do Madara né mano Aqui ó, Madara está ativado para Injiboruteide Beleza Parece que Goodly, acho que Goodly é Ninjutsu Deve ser bom Ninjutsu Terra Shattering Não sei o que é cheirinho Madara vai destruir a terra e um pedaço do paraíso Quando obter esse novo Jutsu Olha isso cara Sente o grau do negócio E é Madara velho É Madara Ó, outra coisa Tomara que venha o Garantido do Madara também mano Eu vou jogar no Garantido E depois vou jogar no Rekit tá Já vou adiantando para vocês o que que eu vou fazer mano Aqui ta falando assim ó Se você equipar Niro Nirokufda Nirokufda Shinobi Transcript Pelo que eu vi galera Esse esqueminha aqui Você vai ta ganhando numa missão que você vai fazer né Vai vir uma missão do Itachi Do Sasuke E parece que vai ser difícil mano Ta falando assim que é só para Shinobi veterano Ta ligado Eles joga esses esqueminha para a gente ficar esperto mesmo Aí é só para Shinobi veterano e tudo mais Que vai conseguir passar e vai ganhar esse Transcript Tag Que eu não sei o que que é mano Infelizmente Aí será possível Será possível ativar A secreta forma do Suzano Perfeito né Tipo ta falando aqui né Madara manifesta o Suzano Perfeito A forma perfeita do Suzano né Com um super não sei o que Catano de Chakra né E vai dar dano em todos os inimigos no andar Beleza Vai arrebentar mano Vai ser para arrebentar geral mesmo Não tem jeito O primeiro juts dele já arrebenta todo mundo no andar no caso né Na área lá mano E o segundo também velho O Madara vai ser apelão para ir lá adiante também mano Aí vocês podem ver o que ta falando aqui ó No box 2 Itachi e Sasuke vão bloquear o caminho né Beleza Uma missão especial Virar Será avaliado Como é que é Será jogável né Declarando Um desafio para o Shinobi veterano Tá vendo não Uma série de De alta dificuldade Missões Missões de alta dificuldade Vão quebrar Não sei o que Another Outros Sei lá mano Tá valendo o que der para ler aqui mano Veja através dos movimentos do Do Shinobi veterano Beleza Acho que é isso mesmo E Como é que é E ele vai Coisar todos os estágios Tipo passar todos os estágios Se não me engano Se você passar todos os estágios Será Você vai conseguir uma exclusiva Vai dropar exclusivamente O negócio lá Transcript Tag Shinobi né Que é transcrição Tag de transcrição Shinobi Beleza Aí no terceiro aqui galera Ta escrito o seguinte Dois novos Met to new kinds of Shinobi Ah não Transcript Tag Beleza Ah Você vai aprender no Jutsu Quando aparecer Negocinho Ah é o Katun Hyukenho Hoka no Jutsu né Beleza Ah Aí ta escrito aqui Fire, Release, Pau É o esquema lá Katun né Estilo fogo tudo mais Ah Aí ta falando aqui Que vai soltar os dragãozinhos lá Na forma de É Vai soltar quatro dragões mano Quatro dragões na forma de No fogo né Na verdade quatro fogo na forma de dragão Aí Agora sim Ah E papapá Aqui pra baixo aqui Não to entendendo mais nada Ah Certamente capturar o inimigo Se você ativar essa técnica Beleza Suzano Sen Suzano Revolution Cara Esse que eu já não sei quem é também não mano Esse que deve ser o outro quatro estrelas dele se não me engano né Ah Suzano aparece né Tipo Suzano aparece e Ele balança essa espada horizontalmente No Brandish Acho que Brandish é balançado Não sei E vai dar damage em todos os inimigos que estiverem No range Negócio assim Eu acho que essa daqui é a quatro estrelas cara Eu acho que é a quatro estrelas E tem mais a O ultimate né mano Ó Tem duas quatro estrelas e o ultimate cara Eu acho que a segunda Suzano também mano Será que vai ser o Tipo Suzano lá Vai dar uma espadada de levinha Aí a ultimate vai e rebenta com tudo mano Que da hora hein Nossa não tá gravando mano Tá sim tô brincando Beleza galera Mas isso que eu queria falar pra vocês Guardem as Shinobits Porque o Madara tá pra chegar mano A galera falou só Madara não vai vir não Madara foi lançado faz pouco tempo Madara é pelão Madara não precisa ser kit Madara tá vindo mano Madara tá vindo Guarda o Shinobits pelo amor de Deus cara Não gasta velho Não sei que seja rico Vai lá e compra 10 Shinobits por 180 contas Não sei que seja rico tá ligado Você compra Pega ali teu salário do mês Vai lá e taca teu Shinobits Aí você pode gastar mano Mas no caso que nem nós aqui tem que guardar mano Faz o login todo dia Dá 5 Shinobits por dia tá Tomara que Ah Outra coisa Tomara que o login não venha precário mano Veio muito precário esse dia pra trás No Onuk Você ganhou 25 Shinobits só Tá de sacanagem comigo 25 Shinobits Ah não né Tomara que venha pelo menos A 180 Shinobits Nesse login aqui do Madara né Pelo menos Logo todo dia galera Faz as missão diária mano Dá 3 Shinobits Missão diária Mais 5 de login Dá 8 Você pega 8 e vezes 5 Dá 40 mano Parece que é pouco mas ajuda Ajuda Vai que vem por 50 Já é um Samus tá ligado É quase um Samus já Então galera esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês Eu queria agradecer mais uma vez a galera Que mandou os scams pra mim aqui mano Porque se não fosse vocês eu não estaria nem sabendo cara Cheguei aqui Fui lá no centro Tô com a boca tudo arrebentado Mas e aí galera Guarda o Shinobits Tamo junto Muito obrigado galera que mandou pra mim novamente Talvez não tenha live hoje Vamos ver Eu vou editar agora esse vídeo pra vocês Galera Tamo junto É nóis E Madarinha só vem pra nóis Garantido é nóis E quem sabe vem no outro né Sobrar Shinobits Taca no outro também Não tem preguiça não Falou galera Tamo junto É nóis Falous